No dia da chegada dos peregrinos de Santana, também temos a chegada já pela manhã de uma peregrinação que vem da zona rural aqui de Caicó. Sítio Ourives e mediações ali da Palma. A imagem de Santana chegando já aqui na BR-427. As pessoas que vêm caminhando aí cerca de 28 quilômetros, enfrentando o forte sol de Caicó, já na nossa chegada aqui da cidade, vão percorrendo 28 quilômetros até a Catedral de Santana. Muita fé nesse momento de devoção também? Muita, graças a Deus. Pensei que não ia botar a viagem, mas estou chegando. Graças a Deus. Quem como Deus? Com muita fé e devoção a Nossa Senhora de Santana. Meu primeiro ano que estou acompanhando a peregrinação de Santana da Palma Caicó e com muita emoção. Um prazer imenso. Com certeza para você é um momento totalmente diferente, como você se é o primeiro ano. E a expectativa para chegar lá na Catedral? É muito emocionante. Apesar, como se diz, de tipo de promessas que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, desde a pandemia, que principalmente eu, que venho fazendo a promessa de um problema de saúde do meu filho. Em 2019, que eu iria pagar essa promessa, mas aí pronto, veio o momento da pandemia e hoje estou aqui, graças a Deus, com muita fé. E eu mesma perguntei onde, será que eu consigo? E hoje Santana está mostrando que a fé está começando agora. Está bem perto de chegar. Estamos, graças a Deus. Quantos quilômetros aí do centro Olivos até a Tatedral? Até o centro, 28 quilômetros. 28 quilômetros, é? 28, é. Foi de 4 da manhã. Saímos às 4 horas da manhã. São 28 quilômetros. Essa já é a nossa quinta caminhada. Se deu através da irmã, que fez uma promessa para ela, que tudo começou. Ela sofreu um acidente. Aí, após dois anos de recuperação, a gente pagou essa promessa. Éramos 4, a primeira vez que a gente veio. Então, depois apareceu mais participantes. Subiu para 10 e hoje a gente já está com quase 30. Cada um com suas graças alcançadas. Já é o quinto ano que a gente faz esse percurso. E sempre a gente vai encontrando pessoas que estão passando por alguma dificuldade e se unem a gente. Vocês chegam essa hora cedo, né, do dia, mas ficam aguardando também para a chegada dos outros peregrinos? Que vêm lá de Corrais Novos? Isso. A gente, porque a promessa é para ser paga até a catedral. Quando a gente termina, chega na catedral, às 11 horas, aí a gente vem para a churrascaria, almoça. Aí cada um vai para as suas casas. E quando dá 5 horas, 5 e meia, a gente desce novamente e aguarda todos os peregrinos chegarem. E viva Santana! E viva Santana! E assim o Caicó em Foco mostra também a peregrinação do Sítio Orives, da Zona Rural da Palma. Saudando a todos que vieram. Estão chegando. Viva Santana! Viva! São o que dizem Jesus!